Nós estamos chegando agora na cidade de Planaltina de Goiás, a nossa Brasilinha, para contar a história de um jovem de apenas 15 anos que foi brutalmente assassinado num latrocínio, roubo seguido de morte, que aconteceu no dia 28 de outubro do ano de 2021. Vai completar um ano desse caso, desse latrocínio, que chocou a cidade de Planaltina e chocou praticamente o Brasil inteiro. E até hoje não há informações do paradeiro, dos envolvidos nessa história. Ele sempre recomendava para não sair à noite preocupado. Ele era um menino que não saía, mas a gente sempre tem aquela preocupação, como tio, como pai, de não sair, inclusive, com aquele objeto que um pouco valou. E como sempre, o bandido está de olho nas coisas de valor, mas infelizmente a maior coisa de valor foi a vida, né? Porque ele devia ter roubado e não matado. Que isso não fique impune. O que eu peço é que as autoridades se empenham mais. Nesse vídeo, a mãe do jovem Maicon Willian, que mora no estado do Piauí, lamenta a perda tão prematura do filho e busca por justiça. Tiraram a vida do meu filho por causa de uma bicicleta. E eu pergunto por que ele não levou essa bicicleta e deixou o meu filho. Porque ele não deixou a vida do meu filho. Esse bandido é tão cruel que ele levou a bicicleta do meu filho e ainda tirou a vida dele. Sobre o assassinato do jovem, a polícia civil já concluiu o inquérito. Os três envolvidos no latrocínio, roubo seguido de morte, um menor de 17 anos que teria esfaqueado a vítima, um outro maior que teria acompanhado durante o roubo e um terceiro que teria ficado no carro dando apoio, todos estão foragidos. O inquérito acerca do menor de idade foi concluído, já que a participação dele está praticamente conclusa, inclusive com confissão ocorrida lá na DCA de Brasília. O senhor Lucas Fernandes Moura, de 28 anos de idade, que deu apoio nesse crime bárbaro que aconteceu nessa cidade de Plano Altinão de Goiás. Atualmente, o Lucas se encontra foragido. Pedimos informações pelos canais oficiais da Polícia Civil, 196 ou 190 da Polícia Militar. O Lucas está foragido e é bastante perigoso. Enquanto ao terceiro autor, que seguiu e desceu do carro e estava na companhia do menor, temos suspeitos, porém, para não prejudicar as investigações. Aguardamos que os dois autores sejam presos e apreendidos. A Polícia Civil do Estado de Goiás espera contar com a ajuda das pessoas de bem. A sociedade é muito parceira nesse sentido. Às vezes conhece parentes, passou na casa de um amigo e pode passar essa informação de imediato para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e para qualquer outra força de segurança, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal.